Lula eleita o presidente e volta ao centro o que tamanho o Estado brasileiro deve ter. E não, ele não é inchado não. Isso é lorota de liberal. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada pra você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 29 de novembro. São 4 horas da tarde. E voltou ao centro do debate político, principalmente na grande imprensa, o tamanho do Estado brasileiro. Principalmente no governo Lula, que é sabidamente voltado para a promoção do desenvolvimento social, da promoção da diminuição da desigualdade, promoção do desenvolvimento nacional. Foi assim nos seus governos e é assim que ele pretende fazer agora, a partir de quando assumir, em 1º de janeiro. E tem voltado ao tema. Na tarde, quando eu gravo esse vídeo, tem manchete no Globo falando que o Ministério de Lula só será menor que o da Venezuela. E fala-se sempre dessa questão do tamanho do Estado tratam a PEC do Bolsa Família para garantir o Bolsa Família como o PEC do Estouro. Ou seja, você tem a questão de responsabilidade fiscal como centro do papel do Estado e não a promoção da igualdade, a promoção do desenvolvimento, por conta dessa falácia do tamanho do Estado e a defesa escancarada de privatizações, de diminuição do poder indutor da economia do Estado brasileiro. E há dois pontos centrais que baseiam, que balizam esse debate sobre, na verdade, essa falácia, debate não, essa falácia sobre o tamanho do Estado brasileiro. A quantidade de servidores públicos que existem no Brasil e os seus salários, como se fossem altos, como se fossem pessoas que ganham rios de dinheiro para não trabalhar. Porque é esse o imaginário que a lorota liberal tenta vender como verdade a todo instante. Dados da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apontam que em 2015, é o dado mais recente que eu encontrei, mas serve para a gente balizar, em 2015, apenas 1,6% da população brasileira era composta de servidores públicos. E quando eu falo servidor público, entenda dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, em todas as suas esferas, federal, estadual, municipal, enfim, cargos de comissão, etc. Apenas 1,6% da população brasileira era composta de servidores públicos. Só para vocês terem uma ideia, entre os 15 países com maior proporção entre servidores públicos e população, o Japão é o 15º, 5,9% da população japonesa em 2015 era composta de servidores públicos. Os Estados Unidos, paraíso da direita abestalhada, tinham 15,3% de sua população em 2015 composta de servidores públicos. A Noruega, que é o que lidera o ranking, tem 30% de sua população, tinha em 2015 30% de sua população composta de servidores públicos. Em seguida, via Dinamarca, com 29,1%, depois a Suécia, com 28,6%, Finlândia, com 24,9%, França, com 21,4%, Canadá, com 18,2%, Grécia, com 18%. Percebe? Quanto melhor a qualidade de vida dos países, maior a proporção de servidores públicos. O chamado Estado de Bem-Estar Social, que foi um pacto dos países capitalistas, num pós-segunda guerra, de garantir o mínimo de dignidade de vida aos seus habitantes, sob pena de não ser influenciado pela Revolução Russa, pela expansão e fortalecimento da União Soviética, passou a ser construído, tem um Estado nesse país, esses países passaram a adotar um Estado indutor da economia para garantir o bem-estar social. E no Brasil, apenas 1,6% de sua população em 2015 era composta de servidores públicos. Vamos partir do pressuposto, que ainda está no mesmo tamanho, porque a gente já teve em 2016 o Temer, que iniciou o desmantelamento do Estado brasileiro, e agora o governo Bolsonaro, enfim, questão de concurso, apostadoria. Então, como não tem esse dado específico, vamos partir do pressuposto que todos os dados seguem iguais em todos os países, inclusive no Brasil. Apenas 1,6%. Mesmo assim, a diferença é muito grande para o Japão, que é outro país tido como paraíso da direita abestralhada brasileira. 5,9% dos japoneses são servidores públicos. Estou percebendo que o problema do Brasil nunca foi a quantidade de servidores públicos. Mas sim, o papel que o Estado tem sob o olhar da elite brasileira, da classe dominante brasileira, que é o Estado que não atende a população. Um Estado que é apenas para chamar de meu. Meu, eu, elite, eu, rico, eu, financista. Um Estado que não investe em educação, não investe em universidade pública, porque o universo de tecnologia não investe em desenvolvimento, não promove desenvolvimento, não é agente indutor da economia para promover desenvolvimento, mantendo desigualdades. E quando eu precisar do Estado, eu vou lá e pego um empréstimozinho com parcelas e juros irrisórios, parcelas a perder de vista, não pago nunca e estou lá numa boa. O Estado vende sua empresa pública que tem papel essencial, a preço de banana. banana, eu pego o dinheiro emprestado do Estado, desse mesmo Estado, pago, compro a empresa com o dinheiro emprestado, mas o Estado fica compassivo com as aposentadorias, com tudo que é dívida, eu pego só o filé, não pago nunca. E sequer sou cobrado pela qualidade de serviço que passa a prestar a partir de ter adquirido a empresa estatal. Basicamente é assim que se dá as privatizações no Brasil, é assim que elas ocorrem no Brasil historicamente. O Estado brasileiro, sob o ponto de vista da quantidade de servidores públicos, não é inchado. Aí o segundo pilar dessa lorota, dessa falsa narrativa, são os salários de servidores públicos. Que servidor público ganha muito, que servidor público tem salários elevadíssimos, que é um absurdo, que não trabalha, etc, etc. Os servidores públicos brasileiros recebem, em média, R$ 2.700,00. R$ 2.727,00, R$ 2.730,00. R$ 2.700,00. Isso é a média, né? A média dos servidores públicos brasileiros. Quem recebe altos salários no serviço público brasileiro é uma parcela muito pequenininha. São juízes, são promotores, é o alto escalão do alto escalão do funcionalismo público, que tem um monte de benesses. Esses recebem salários mais elevados do que a média da população brasileira. Me diga você, um professor que trabalha, sabe-se lá quantas horas, por semana, elabora provas, elabora aulas, corrigir provas, toma um monte de coisa, toma conta do filho dos outros, que é bom que se diga que isso é um detalhe importante nessa nobre profissão, principalmente na educação básica, enfim. Se o salário de um professor é alto no Brasil, não é. Alto é o salário de um juiz, de um promotor. E veja, e quando eu estou falando do alto aqui, eu não estou dizendo que ele tinha que receber R$ 2.000,00, não. Eu estou dizendo que os de baixo tem que ganhar mais, tem que passar a receber mais. Se a gente pegar professores equivalentes, principalmente nessa área de desenvolvimento tecnológico, de produção de conhecimento, ligado às universidades, qualquer professor desse que produz muito, faz muita pesquisa, que produz muito artigo científico, que produz muito conhecimento, se vivesse nos Estados Unidos, para usar o paraíso da direita bestalhada, receberia o dobro, o triplo, do que ganha um equivalente em nosso país. Então, essa é outra falácia sobre o funcionalismo público. O funcionalismo público não tem altos salários. Você tem uma parcela muito pequena do serviço público que tem salários elevados. Elevados no comparativo com a média salarial brasileira. Porque se você pega o seu equivalente no setor privado, o setor privado ele paga muito mais. E por que essa defesa de salários baixos aos servidores? Porque se gera o desinteresse das pessoas procurarem o serviço público, de atuarem no serviço público, de atuarem no Estado brasileiro, é maior a chance do Estado brasileiro ser sucateado, porque a população não tem interesse no Estado brasileiro. E aí o serviço público para, também para uma parcela muito pequena, pagará altos salários. Porque a gente sabe que o salário do serviço privado é baixo, igual. O capitalismo ele trabalha com o chamado exército industrial de reserva. Então é preciso ter algum grau de desemprego. Então se eu tenho um Estado fraco, que emprega pouco, que tem poucos servidores, eu garanto essa margem de desempregados. E essa margem de desempregados serve para quê? Para garantir achatamento de salários. Salários achatados, maior distinção social. Porque até nesse valor cultural, o Brasil jamais superou o período escravocrata. Não foi à toa que nos governos Lula e Dilma, com a ascensão dos mais pobres, a gente via artigos de madames aí falando que não tinha mais graça a Disney, ou os Estados Unidos, ou Nova York, sei lá onde era, porque eu era empregado, o filho da empregada estava indo também. Ou seja, não quero que os ma... Eu não quero ser... Nessamente eu não quero nem ser milionário. Eu quero que o pobre continue pobre lascado lá embaixo, longe de mim. Que ele não consuma as mesmas coisas que eu consumo. Daí que vem parte do preconceito de classe, da chamada classe média. Tão perto da pobreza, tão mais perto economicamente, dos moradores em situação de rua, por exemplo, do que dos grandes barões, dos grandes ricões, de fato, dos milionários, de fato, do país. Mas na hora de defender os interesses, a classe média defende os interesses do de cima, não de que tenha mais perto dela. Só pra fazer um arredondamento, se você, meu amigo, meu amigo, que tá assistindo esse vídeo, por um acaso, você tiver 10 milhões na sua conta, você tá mais perto do morador de rua, do que do cara mais rico do Brasil. Provavelmente você... Provavelmente não. Você tá mais perto do morador de rua do que desse ricão aí. Mas você, na hora de defender os interesses, você defende o interesse dele. E não do de baixo. Que, via de regra, ele não é em escala, talvez, diferente. É o mesmo interesse seu. E esse tema voltou ao debate político. Porque o Lula vai assumir o prêmio de janeiro, já falou que vai refazer ministérios que foram destruídos. e que vai adotar políticas públicas, de fato, para o Estado investir. A fome voltou ao Brasil. Nós temos mais de 30 milhões de brasileiros passando fome. Isso precisa ser resolvido. As universidades estão sendo sucateadas. Elas precisam voltar a ter um patamar de investimento minimamente civilizado. Então, há uma série de fatores que o Estado brasileiro precisa investir. A Petrobras vai deixar de atender os interesses dos financistas, dos seus acionistas estrangeiros, derrubando a paridade de preço internacional. E o Fazenda Petrobras ser agente doutora de desenvolvimento. Isso não quer dizer que os acionistas vão deixar de receber dividendos. Isso nem é permitido por lei. Isso nunca ocorreu. Quer dizer que eles receberam menos, porque recursos da empresa não são para pagar acionistas. São para promover desenvolvimento, inclusive da própria empresa. O lucro, o dinheiro entra, eu pago o que tenho que pagar, eu invisto em mim mesmo para produzir mais, para gerar mais riqueza. E nesse meio tempo, paralelamente, eu promovo, ajudo a promover o desenvolvimento, no caso do Brasil. A Petrobras é a principal empresa brasileira, é a empresa que tem maior capacidade de promoção do desenvolvimento. E aí, a gente só vai ter valorização, de fato, do nosso povo, do nosso país, com um Estado forte e indutor. Não é Estado inchado, é Estado necessário. E o Estado brasileiro está aquém do necessário há muito tempo. Repito, só 1,6% dos brasileiros são servidores públicos. E nos Estados Unidos, que é o paraíso da direita abeixalhada, 15%. Só isso explica a capacidade de antipovo, capacidade de antipovo que tem a classe dominante brasileira. E esse debate do tamanho do Estado e o quanto o governo Lula ou o Estado brasileiro deve investir em políticas públicas, está voltando à centralidade do debate político, principalmente na grande imprensa. O que mostra o seu caráter elitista ao mesmo tempo que é bom porque a gente não está mais discutindo cloroquina para a Covid. Mas e você, o que acha disso tudo? Deixa aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você de graça e você nos ajuda a chegar mais a mais pessoas. Também peço você compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Inclusive no WhatsApp e Telegram se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vai xingar e falar da mãe do povo. Grande abraço.